Música Ministra da Educação promete-se e continue em veste e aceitou a educação, também se assor o problema Barak. Realidade é atudo o problema no setor educação e Timor-Leste enfrenta durante a NEMACA, menos sala de aula, biblioteca, condição escola balunla digno, menos professor, professor será la domina pedagogia. Utilização liam portuguesa e dá o máximo no nosso problema selotan. Também Ministra da Educação Dulce de Jesus Soares promete-se e continue em veste e aceitou a refere. Lirou-se programa oi oi nebe Ministério e oi, onde contribui para o desenvolvimento da educação e rai-laram. O governo continua em veste e a área de educação. Lá hoje, quando é a área de educação, é a área de Timor, lá o Ministério da Educação dele, mas bem, nós temos o Ministério do Ensino Superior, nós temos o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, nós temos o programa Barak Tepteves, nós temos que contribuir para o desenvolvimento da educação e rai-laram. Nós temos que ir ao Ministério da Seração. Antes de Dulce de Jesus Mós declarar, durante o mandato se constrói sala de aula Hamutu Grihungida Atos Lima e o território Timor-Leste, lixo se orçamento geral do Estado nebe aloca para o Ministério da Educação. O Ministério se constrói sala de aula balão e a fase da rolou e a tinan oin, mas besidou que o orçamento fixo. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Xiemen. Gasparinha de Souza, Dilma Tepteves, Xiemen.